E aí, tropa, beleza? Se liga, eu só tô aqui na academia Beira Rio Fit na íntegra. Mostra aí pra aí, ó. Ninguém agradece a Beira Rio por estar proporcionando essa questão de eu estar usando a academia, falar do horário. E hoje, vou estar fazendo um treinão de padríceps posterior pra vocês. Vem comigo. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.